Computadores Amazing, uma ótima sugestão para você que está querendo comprar um micro, hein? Já vamos falar logo desse Celeron 366, Newton. Celeron 366, grande foma da Amazing, preço imbatível. Ele completo com kit multimídia, Fox Modem, Windows 98 original, monitor de 14 polegadas, vai sair à vista, 1719. Ou uma mais 15 de 149, é isso? Isso. Ótimo, agora você disse que ia dar um chorinho nele, o que é? Vamos fazer melhor no Celeron 366. Por esse preço você leva o Celeron 400. Por o mesmo preço? Liga para cá, fala que viu no Shop Tour e leva o Celeron 400. Olha que beleza, olha aqui como é que você recebe o microcomputador na sua casa. Olha, vai aqui na caixa, você não precisa vir até aqui não para comprar. Às vezes a pessoa está na dúvida, liga, configura o micro por telefone, faz a configuração do jeito que você quiser, scanner, impressora, no-break, estabilizador, tudo que você precisar para a informática, faz o financiamento por telefone, eu entrego na sua casa. Você conta ainda com facilidade no financiamento, pós-venda, assistência técnica, depois isso é um fator importante. Só quem tem a melhor estrutura de vendas, pode te dar o melhor pós-venda. Para te atender muito bem, viu? É isso mesmo, agora você não precisa sair da sua casa. Agora tem uma coisa, não tem que pagar antes também não, paga depois que o micro tiver aí já, mais uma tranquilidade para você, tudo com nota fiscal, direitinho. Aqui ó, vamos dar uma outra configuração para você, para eu ter uma ideia de preço, hein? Pente um 3-450. Pente um 3-450, também completo, com 64 MB de memória, HD de 8.4, kit multimídia, fax moda e monitor de 15 essa máquina. Também acompanha ali os CDs? Acompanha, 4 CDs com vários softwares, estabilizador, jogo de capas, pé de mouse e vou fazer o preço à vista nele, R$ 2.369. Ótimo, ou uma mais 15 de R$ 205. Isso. Certo, então olha, dá uma passada aqui, tem acessórios também, impressoras, tudo o que você precisa para estar bem formatizado. Segunda a sexta-feira, até às 19h, no sábado abre, no domingo também até às 16h, aqui é Rua Serra de Jureia. Rua Serra de Jureia, 250, pertinho da Praça Silvio Romero, Tatuapé. Telefone 6941-2989. Não pensa, computadores em Amês. Com você.